Em funcionamento há três anos, o Camping Klinger apresenta uma novidade para esta temporada. A área de banho, que antes era um lago com areia no fundo, foi transformada em piscina. O local que fica às margens da RS 412 a 4,5 km de Veracruz ainda dispõe de espaço para camping com churrasqueiras e área para prática de esportes. A tranquilidade do lugar é um dos diferenciais, segundo os visitantes. A água está bem limpa, né? E o pessoal também não bagunça nem nada, é calmo, para te fazer um churrasco, tomar uma cervejinha. É um lugar muito bom, bem indicado por um amigo meu, né? Como sou de Santa Cruz, certo, Santa Cruz também tem alguns pertos, mas esse aqui eu gostei muito, bem legal aqui o lugar. Conforme o proprietário, Egon Klinger, o balneário teve em média 3 mil visitantes nas temporadas anteriores. Com as reformas, ele espera atrair cerca de 5 mil pessoas durante os três meses do verão. Klinger destaca os principais atrativos do local. A água que deu uma melhoria de mais de 90%, né? Porque era areia antes e hoje é com piso, né? É uma água bem tratada, bem limpa. Parece água de copo mesmo, eu podia até tomar ela de tão limpa que ela é. E as churrasqueiras com mesa, que eu tenho muito mesmo, eu acho essa sombra fantástica, né? Mata nativa, né? E um gramado fantástico também. E também eu tenho uma boa lancheria ali, copa, né? E assim no mais a gente convidaria o pessoal a vir conhecer um camping novo, praticamente novo esse ano, né? Que a mudança foi muito grande. Tchau, tchau, tchau.